Qual é mesmo o nome da equipe? A-B-D-F Equipe ABDF, sejam bem-vindos Obrigada Bom, equipe ABDF trouxe 8 quilos e começa com 8 pontos Qual é mesmo o nome da equipe? Quarteto Fantástico Eba! Mas o nome é só Quarteto Fantástico A equipe do Quarteto Fantástico trouxe 31 quilos e 800 gramas Ganhou essa parte, então começa com 31 pontos Mais 5 de bônus, 36 pontos A-B-U Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto